Agora aqui? Não. Segundo. Obrigada por... Tem mais uma... É... É... Para o escuro. Mas eu peguei a dada e a sua. Pois, de ser uma maneira muito tradicional esta. É... 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 Somamente desde que a casa, a casa está muito infugente. Como as obrinhas? Não. As obrinhas para... É... 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 Pois... Pois... Não há tempo. Olha... É... 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 Obrigado.